Sétimo episódio, terceira temporada de Bar Aberto, reta final, hein? Vambora! Uff! Calor! Bora! Essa é a competição que desperta o bartender que há em cada um. Vamos conhecer os 10 novos aspirantes ao posto de melhor bartender amador do Brasil. Eles colocarão toda habilidade, talento e conhecimento à prova. Olha quem vê no meu olho aqui, né? O foquinho já quase consegue, hein? Como grande vencedor dessa competição, ganha uma viagem para a Europa. E aquele troféuzinho que é uma taça de ponta cabeça. Conhecer a sede de 5 marcas icônicas. Absolute, B-Fitter, Ballantyne, Chivas. É isso que a gente sempre sabe já, né? Prêmio, prêmio, vambora, melhor do Brasil. Vambora! Bora! Nessa! Moisés finalmente quebrou a corrente negativa da vantagem e mais uma vez seu drink foi eleito o melhor do bar. Boa, Moisés! Parabéns mais uma vez, hein? Para quem não sabe, esse final de semana passado eu tive o prazer de conhecer alguns dos competidores aqui do Bar Aberto pessoalmente, né? O Moisés, o Mindu, a Gabi, revi a Ana Carla, né? Que é a vencedora da segunda temporada, que é a minha aluna. Todos eles foram meus alunos no curso avançado que teve aí semana passada. Então, pô, meus novos alunos aí. Muito boa sorte, Moisés. Fiz questão de não saber o que vai acontecer aqui nesse programa. Apesar de eu ter as fontes ali. Então, vamos descobrir junto o que vai rolar aqui. E eu tinha muito firme na minha cabeça que quando eu ganhasse a primeira prova, eu ia quebrar essa maldição. E o que foi feito? As portas do bar se fecharam para Mindu e agora Lívia, Rochelle, Moisés e Conas Aion se enfrentam na semifinal do jogo. Pô, Mindu foi uma das grandes perdas desse programa. Principalmente porque ele teve a eliminação mais questionável até agora, né? Pô, o cara mandou bem, enfim, né? Vocês viram aí o episódio passado, caso não tenham visto, volta lá para ver. E só três seguem para a grande final. Quem será que se despede do bar hoje? Vamos descobrir juntos, agora. Vamos embora, né? Vamos ver o que vai rolar hoje aqui. Olá! Mais uma prova externa, da hora, né? Fazer lá fora. E sim, hein? Eu tinha comentado da outra vez, ah, devia estar calor nesse dia, por isso eles gravaram lá fora. Não é bem assim não, viu? Pessoal aí, os competidores me falaram que essa prova aí vai gravar lá fora. Isso aí já é o quê? Sete da manhã. Que eles acordam às cinco, estão lá às seis. Às sete começa a gravar. Ah, e é essa correria aí, bicho. Às vezes um frio na bexiga. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu perdi para a camisa do Márcio, né? Claramente, mas também se você viu o calor que está aqui em Santo André, né? A semifinal. Olha, vocês arrasaram muito nas provas até aqui. Mas hoje o bar vai fechar para um de vocês. Só que eu tenho certeza que centenas de portas e de bares estarão abertos para vocês, independente do que aconteça aqui. A gente sabe como vocês ralaram para chegar até aqui. Então, parabéns. Obrigada. Moisés, você quebrou a maldição da vantagem. Quebrei a maldição, graças a Deus. Eu queria muito dedicar a vitória da semana passada à minha mãe, pois naquele dia ela completaria 32 anos de casada com meu pai. Então, eu dedico essa vitória toda a ela. Que demais. Tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa de você. Obrigado. E, bom, você tem mais uma vantagem hoje. Você acha que ela vai te ajudar mais uma vez? Vai. Você vai saber usar? Com certeza vai me ajudar e é isso. É ir para cima. É isso aí. Agora tem um aluno na competição, hein? Agora, ó, não vou dizer que é meu favorito para vencer, não vou dizer. Mas é meu único aluno aí, hein? Fica a dica aí. Vai dar tudo certo. Para combinar com essa vibe boa do dia de hoje, a gente quer chamar a nossa convidada especial, que ela é puro luxo, ela é especialista nas tendências desse mundão. Ela é Maria Bernardes. Não sei quem é Maria Bernardes. Olá. Tudo bom? Tudo bem, amiga? Obrigada, tudo bem? Descobrimos que você é uma grande apreciadora de Lilê, né? É. Gente, eu amo Lilê. Não é à toa que eu estou aqui hoje, porque eu até brinco. Eu acho que eu sou uma embaixadora da bebida, porque assim, eu adoro, sabe? É uma bebida gostosa. E qual que é o look que combina com o Lilê? Ai, é um look chique. Aqui é assim, né? Que nem o seu. Um look chique. É uma bebida francesa maravilhosa. E você que está assistindo a gente... Problemático, né? É francês, então tem que ser chique. Sei lá se eu concordo, hein? Também com a hashtag baraberta em todas as redes sociais. Conta o que você está achando do reality, para quem você está torcendo. Manda aí. Vamos embora. Vamos embora. Olha só. E a dinâmica é utilizar Lilê como base do coquetel de vocês. E vocês terão que preparar um coquetel refrescante, lindíssimo. E ainda, o mais importante, é um coquetel para ser compartilhado. Ó, ficar atento aqui às diretrizes da prova, porque é sempre um negócio meio... Meio... Depois... Então, olho aberto aqui, hein? Ou seja, vocês vão servir o coquetel de vocês em jarras para serem compartilhadas com os amigos. Legal. Tipo uma prova de ponche, né? Então, coquetel para ser compartilhado. Jarra, tigela. Da hora, da hora. E facílimo, facílimo trabalhar com ponche e drink para compartilhar. Como você está falando aí de uma bebida? Com um volume bem grande, com muita bebida, então é fácil de você corrigir pequenas nuances, né? Às vezes, um pequeno desequilíbrio que está rolando é muito mais fácil você corrigir num drink grande. Então, vamos ver. Vamos ver como que a galera vai sair. Inclusive, linda a camisa do Moisés, hein? Vocês já viram aí que eu sou um fã de camisas. Então, linda a camisa do Moisés, inclusive da Kona também. Kona Zion é uma camisa muito bonita. Ah, fica aí uma curiosidade, pessoal que acompanha o Baraberto aí. O pessoal me informou em primeira mão que eles não usam qualquer roupa não para gravar, hein, pessoal? Você tem que, antes de começar o programa, antes de começar as gravações todas, você tem que mandar lá umas 20 opções de looks diferentes, de roupas diferentes que você tem para poder utilizar. E aí eles escolhem as roupas que você usa em cada episódio, hein? Doideira, né, bicho? Olha só, a Lillet entrega muita sofisticação. É um aperitivo francês que tem a sua grande parte de uma mistura de vinhos na região de Bordeaux. Ali, macerado com licor de laranja e leva um leve toque delicado de quinino. Tem alguma dica, se é alguma coisa do teu gosto? Eu gosto bastante do Lillet com gelo. E pode dar um spoiler, assim? Pode, né? Adoro com frutas vermelhas, que dá um toque docinho, gostoso, refrescante. Ó, e lembre-se que esse coquetel tem que ser de baixo teor alcoólico, tá? Foda que aí ferrou, né? Porque a convidada fala que gosta de frutas vermelhas, e vai todo mundo fazer desse jeito. Aí acabou com a creatividade da prova, né? Mas tudo bem, vamos ver no que vai dar. Porque ele tem que durar a experiência completa de baixo teor alcoólico. Vamos ver, vamos ver. E lembre-se que esse coquetel tem que ser de baixo teor alcoólico, tá? Porque ele tem que durar a experiência completa de nós que vamos jogar. E também é muito na moda ter esses coquetéis pra compartilhar hoje em dia em grandes bares, né? Bares que representam o dia, brancs. Sim! Ai, sim. A tarde, o cor do sol. Com certeza. Então, vamos ver se vocês são capazes de entregar isso. É isso aí. Corção. E bom, já vamos revelar a vantagem do Moisés, mais uma vez, dobradinho de vantagem aqui no programa. Vamos ver se vai ser uma vantagem que vale a pena, né? Porque esse programa tem umas vantagens de vez em quando que eu vou te falar, hein? É o seguinte, você vai ter três minutos de prova a mais, né? Uau! Aí você vai ter atenção dez minutos, ou seja, vocês vão ter sete. É muito bom chegar numa semifinal e tendo uma vantagem. Me deixa um pouquinho mais próximo da final ali, mas eu acho que os outros participantes têm total habilidades pra conseguir fazer uma ótima prova, mesmo com esses três minutos a menos. E ó, como a gente tá aqui na área externa, não temos mercado, então vocês vão falar o que vocês querem, os ingredientes, e a gente vai, a nossa super produção vai pegar pra vocês, beleza? Tudo bem. Então, o bar está oficialmente aberto! Eu vou ver. Peraí, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, ó? Ah, o Lilesão, Lilesão, Red Fruit, Lileu, aí ó, o que eu falei, ó, tem fruta vermelha agora que falou, né? Lilevique e Jadele. Jadele, será que é uma homenagem a Jade? Preparadas? Sim. Inclusive, saudades, Jade. Pô, beijo pra Jade, hein? Saudades. Lembrando, Moisés, você tem dez minutos, quando chegar em sete minutos, vocês serão avisadas pra começar a prova. Tudo bem? Tudo bem. Gente, boa sorte. Cuidado, hein? É o Moisés e as mulheres, hein? Vambora, Moisés. Tia, a gente sabe que é muito importante pra vocês estarem aqui. Então, valendo! Gente, quem é essa moça? Quem é? Eu achei uma super vantagem, porque montar um coquetel pra muitas pessoas dentro de uma jarra não é algo tão simples assim. Ele pegou duas jarras. Não tem problema nenhum, porque se é pra dividir, pode ser até vários outros. É, mas é uma boa tática, sabe? Acho que sim. Tipo, não ficar tudo aguando numa só. Eu acho que é uma boa tática, assim, com certeza. Já se passaram três minutos, então a prova tá valendo pra vocês três. Moisés é um cara inteligente, um cara ligeiro, né? Ele já pegou duas jarras ali. O que que isso pode influenciar, pessoal? Usar duas jarras ao invés de uma. Quando você usa duas jarras, você tem mais espaço útil ali pra encher de gelo. Não sei se essa é a estratégia do Moisés aí, mas colocando muito mais gelo, você tem uma diluição menor. E aí você consegue controlar melhor ali as medidas e tudo mais. Eu achei uma tática boa, sim. Ó. Já pensei na estratégia gostosa, refrescante. Sim. Já tenho tudo organizadinho, assim, na cabeça. Espero que eu consiga entregar muito bem. Eu vi que você seguiu a vibe da Mariá de Frutas Vermelhas. Ah, sim. Já gostei. Com certeza. Frutas Vermelhas, né? Além do ler do sabor, também a base ser um pouquinho mais clara, ajuda bastante pra poder ver as frutas vermelhas. Uma coisa que eu não entendi, eles só podem usar lillê, é só lillê e mais nada? Eu não entendi muito bem isso. E vai sempre muito bem, né? Vai sempre muito bem, né? Fica bonito, é gostoso. Acho que a vantagem vai te ajudar? Acho que sim. Adoro massa verde, é uma delícia, né? É, uma delícia. Bem gostoso. Massa verde e morango, é isso? Isso, exatamente. Eu vou trazer também um pouquinho de tomilho pra alçar o sujeito. Gente, eu nunca tomei um drink com tomilho. Não? Ah, eu vou. Ansiosa. Moisés mandou benzão, hein? Ó. É, morango e maçã verde vai dar uma combinação cítrica interessante ali pro coquetel, refrescante pra caramba. Gosto da ideia. Até hoje. Quero ver se vai agradar a nossa convidada, hein? Vai sim, bora Moisés. Bora. Sempre que você pega na faca, eu fico com medo. Eu também. Eu não me dou bem com faca. Mas tá segura? A Lívia cortou o dedo uns dias atrás aí, né? Normal, gente. Tem gente que é mais, olha, desajeitada com a faca ali. Normal. No começo é assim mesmo e a gente já vai aprendendo depois. Tô tentando não tremer pra eu não fazer coisas erradas com os meus dedos. Preciso deles. Ah, então por que cortar tanta fruta assim? Ah, espero que fique gostoso. Bem gostoso, bem docinho. Espero também. Hum, deixar docinho, cheio de fruta. Vamos ver, vamos ver. Porque senão... A minha estratégia é tentar manter aquele mantra da calmaria. E seja o que Deus quiser. Já se passaram cinco minutos. Caraca! Nossa, me lê. Audacioso, porque tem todo um esquema de manter o drink gelado. Pode perder o teu alcoólico. Pode ficar aguado. Então é sempre um risco ali. Até porque tem que durar já pro alé inteiro. Gente, a dica pra você fazer essa prova aqui é o macete, hein? É você colocar gelo, colocar as frutas, colocar os outros insumos. Vai usar água com gás, vai usar suco, o que for. E aí deixar por último o lelê, porque aí você vai colocando aos poucos e provando. Aqui o erro principal vai ser deixar ele desequilibrado, deixar forte demais. Então você vai colocando no final a bebida bem aos poucos e vai provando a cada pouquinho que você põe. Põe 20ml e prova, 20ml e prova. Dá tempo. Essa prova tem tempo suficiente pra isso, né? Afinal, você não tá precisando montar quatro drinks ali na sua frente. Você tá precisando montar um drink coletivo. Ou no caso do Moisés aí, dois. Aí, cara, é só juntar tudo aí e ir provando e ir colocando, até ficar no ponto certo. Mantenha calma ali, deixar o paladar bem afiadinho aí que vai, entendeu? Vamos ver aí o que o pessoal vai fazer. Márcio, qual que é o segredo de um drink na jarra ficar bom na taça? Eu entregaria a jarra já pronta, toda equilibrada. E entregaria a jarra já toda pronta, equilibrada e um copo com fruta, com gelo, separado. Na taça sem nada dentro. E no momento final, eu só colocaria o gelo e serviria a jarra. Então você colocaria o gelo na taça? Na taça, só no finalzinho. Então é o contrário do que a Lívia tá fazendo, né? E a Rocha ali também. Sim. Só temos um minuto restante de prova. Ó, o que o Márcio falou aqui é pensando nessa prova, né? Porque você vai deixar os quatro copos prontos ali, cheios de gelo. E aí você coloca a tua jarra ali. E esse gelo tá sem nada ali, vai começar a derreter, virar água. Na hora que você servir, ele vai dar uma quebrada, né? Vai estar já com a água do degelo. Então, pra prova, realmente faz sentido fazer dessa forma. Eu vim me superando ao longo do programa. Então a disputa agora não vai ser contra eles, é contra mim mesma, né? É contra a minha ansiedade. E eu vou conseguir. Cinco. Todos eles prepararam os copos, hein? Talvez não tenha ficado tão claro que eles podiam não fazer isso. Colocar o gelo na hora, de repente, né? Quatro. Três. Dois. Um. Final de prova. Ninguém toca mais a bancada. Bom pra cima. Seja o que a gente quiser. Temos aqui, então, morango, framboesa. Grapefruit. Grapefruit. Sim. E também um brut. Pra dar uma gásificada também. Usou um espumante junto com o Lillê. É uma ótima decisão. Só que tem que ver se não ficou pesado demais. Eu não sei se a Kona chegou a utilizar uma água com gás, algo assim. Mas eu acho que se ela usou o espumante que já é alcoólico e colocou ele lá em cima, talvez tenha ficado alcoólico demais. Mas a ideia do ponche é não ficar muito alcoólico, hein? Vamos ver. Tá um pouco dos sabores das frutas vermelhas. Tem um pouco de romã também, algumas carocinhos de romã. Que fazem toda a diferença também. Tá bem leve. Agora é a cara de mistério? Sim. A cara de mistério. Você aprendeu com eles, né? Falar uma palavra de mistério. Você pode jogar também. Tá, depois a gente dá uma cochichada. Interessante. Interessante. É uma maneira interessante. O peculiar também funciona. É neutro. Neutro. Hum, será que vem aí uma finalista? Hum, acredito que sim, hein? Por que escolheu da romã? Vamos ver o que ela fez. Usou 240 ml de lilê para 100 de suco de grapefruit. Tá? Uma romã. Utilizou meia xícara de framboesa, morango e bruto rosado. Olha, o suco da romã, o suco do grapefruit pode ter dado uma quebrada. Mas eu tô sentindo que talvez tenha ficado um pouco forte. Vamos ver. Eu gosto do cheiro do que a romã traz. Você acha que eu vou sentir esse cheiro aqui? Isso, para que sim. A romã que eu peguei não tava. A gente nunca sabe como a romã vai tá dentro, né? Infelizmente a minha não tava tão vermelhinha como eu gostaria que tivesse. Você não sabe, eu sei. Sabe? Sei, muito, muito bem. Sim. Muito. Acredito. Eu sinto falta. Caramba, pra que, né, velho? Pra que me ter essa, né, Marcio? Pra que me ter essa aí? Eu sei. Eu sei exatamente como que vai tá por dentro. Ué, você não sabe, não? Eu, eu sei. Muito, muito bem. Vai lá. Sim. Muito. Acredito. Eu sinto falta das borbulhas. Obrigado. É. Tá aí o problema de você fazer um ponche assim, um drink coletivo e utilizar tanto o gaseificado quanto o suco de fruta junto. Porque se você não usa gaseificado suficiente, ele vai ficar com pouca borbulha e aí você não sente esse gaseificado. Se você usar demais esse gaseificado, que é o espumante, vai deixar alcoólico demais. E aí ferrou. E aí o seu ponche deu problema. Então o ideal teria sido ela não usar o suco da grapefruit e talvez utilizar um xarope de grapefruit e aí ia trazer esse sabor da grapefruit de uma forma mais concentrada e o resto da parte líquida compensar com água ou com gás. E aí ia ajudar na quantidade de gás dentro desse ponche aí. Aí ó, o que ele fez aqui? O ponche já tá ali dentro ou não? Ou é só o gelo e o de gelo aqui? Difícil de dizer, hein? Trouxe o morango e a maçã pra realçar o frutado, né? Do nosso lilê. Obrigada. Obrigada. Tá muito bonito, né? Muito bem montado na taça. Eu gostei dessa combinação de frutas ali. Não exagerou. Não transformo isso num aquário. Duas frutas, o tomilho e a especiaria fechou. E eu trouxe também o pró-seco pra trazer um pouco mais de sabor também. E ele vai... Vamos ver a receita do Moisés, hein? 150 de lilê, legal. Já tá tranquilo na quantidade. 100 de pró-seco. 50 ml de água tônica. Ah, legal. Ele não fez uma quantidade gigante, né? Ele fez uma porção não muito exagerada ali. Então, olha, pode ser que tenha ficado um pouco forte, mas eu acho menos provável, hein? Porque pela proporção ali, eu acho que tá tranquilo até. Mas pode ter ficado. Um pouquinho o nível... O problema também é que a produção não coloca exatamente a receita que o pessoal usou sempre aqui no canto, né? Às vezes tá meio bugado essa receita aí, né? E o tomilho, ele é mais pro aroma ou você quer que venha no bolso? O tomilho é pra realçar um pouco mais as frutas, né? Tanto do lilê quanto as frutas que eu coloquei também nas taças. Eu acho que faltou um pouco de técnica ali na questão da entrega de um drink na jarra. Eu não me sinto tão feliz com o que eu entreguei. Você falou pra elas que o lilê é uma bebida leve. Sim. Debaixo do teor alcoólico? Sim. Qual o volume alcoólico do lilê? Pô, mas aí ferrou, cara. O bartender tem que lembrar o teor alcoólico de tudo que ele utiliza ali dentro, gente? Calma aí. Como que você veio pra uma prova que não estuda a bebida? Eu não estudei, só que eu não me lembro. Você estudou, fala que é leve e não sabe o volume alcoólico? Se não me engano, 27%. Tem certeza disso? Não me lembro, mas certamente. Sei lá, coisa esquisita, né, cara? Nunca vi uma competição de coquetelaria, o jurado chegar no bartender e falar assim, quanto por cento do teor alcoólico tem essa bebida aí que você tá utilizando? É, não sei. Acho uma pergunta meio, né, meio forçada assim, né, pra arrancar um erro do participante aí. Obrigado, Moisés. Obrigado. Não é uma salada de fruta, mas é um drink tropical, pra que a gente pudesse curtir nesse dia. Mas as frutas não foram maceradas, nada, tá tudo só boiando? Sol maravilhoso aqui na beira da piscina. Ok. E com as frutinhas pra dar apenas um gostinho bem delicado na bebida. Foi o que eu quis trazer. É, aí é foda, porque aí ele perguntou ali do lado, da TV da Lívia dar uma olhadinha na garrafa... Não sei, né? Absoluta. Claro que tenho certeza. Acabou de olhar, Lívia? Acabou de olhar, mano? É, aqui a Lívia botou licor e tacou as frutas pra boiar nele, né? É só isso mesmo. 180 ml de Lívia, morango, carambola, framboesa, mora... Eu acho que a receita dela não era só isso. Porque senão não teria rendido tudo isso aí, não, de líquido. Só aqui nessa taça aqui que tá aparecendo aqui na tela, deve ter uns... Pelo menos uns 100 ml, no mínimo. Então não daria três taças. É, não sei, hein? O pessoal da produção não tá colocando direito essas receitas aqui embaixo, não. Não faz o menor sentido. De outra, eu tô vendo umas bolhas aqui embaixo, ó. Essas bolhazinhas aqui embaixo e eu não sei não, hein? Mas aí parece que ela usou alguma coisa gaseificada aí. Porque senão o pessoal ia estar bebendo licor puro, né, gente? Uma aguinha pra gente primeiro. Obrigada. Hidratar. Obrigada. Ficar com ciúmes não, Foquinha, convidado, tá? Claro, não. Por favor. Ciúmes não, hein? Imagina, olha a quantidade. Olha essa jarra. Olha essa jarra aqui. Cê acha que a receita dela é 180 ml de lilê e só? E um monte de fruta? Peraí, deixa eu voltar pra ver de novo isso aqui, que não é possível, cara. Olha isso. Na receita também não tá falando o hortelã que ela botou dentro da jarra, que dava pra ver ali. Tá falando só o lilê, morango, carambola, framboesa e amora. Vou pegar uma aguinha pra gente primeiro. Porque aí a gente que tá assistindo, a nossa única fonte de informação sobre esses coquetéis que estão sendo feitos, é a informação que a produção passa pra gente aqui na tela, né? E aí, da forma como tá, como que a gente sabe? Como que a gente vai pensar direito nesses coquetéis aí que são apresentados? Obrigada. Fica com ciúmes não, Foquinha, convidado, tá? Claro não, por favor. Ciúmes não, hein? Tô de olho, hein, ô Barabé. Tô de olho. Ai, eu, mas tudo bem. Tá chegando que tá lindo aqui dentro. Mas tem muita coisa dessa jarra aí, né? Não, eu coloquei... A salada de fruta da Lívia ali. Eu duvido que ali só tem lilê e fruta. Não é possível. Não é que vai tá forte pra caramba, viu? Mesmo só tendo 17% de ouro alcoólico, é embaçado, né? Você tomar 17% de ouro alcoólico, assim, ó, em cada gole, num poncho, assim, numa bebida pra compartilhar, estranho. Vai dar bom, vai dar bom. Eu coloquei bastante fruta pra que ela também conseguisse sentir o gostinho do morango, como ela mesma disse que adora. Essa informação vocês usaram a risca. Mas então, assim, tem muita coisa aí dentro. Você quer que venha o morango? Eu quero que venha um pouco do saborzinho das frutas, sem destaque, destacando o lelê, mas que a gente também possa sentir um pouquinho o que você tiver a jarra. Quero analisar o que tem nessa jarra. Nessa jarra eu coloquei morango, um pouquinho de carambola. Amor e framboesa. Beleza, vamos ver. E trabalhar com um drink mais tropical. A folhinha e o hortelã. E a folhinha e o hortelã, só pra dar um arominha. Beleza. Beleza, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Bom, eu fiz um drink com a base de lelê, né, tônica, coloquei frutas vermelhas e mistilo, e laranja pera e o alecrim, né. Olha, apesar da jarra da Rochelle estar lotada também de coisa, tá bonita, hein. Então tem erva, tem fruta, tem cítrico. Espero que ela se envolva com o lelê e mantenha ele bem saborizado. Eu gostei da laranja, foi a única que colocou. É, pode ir pra gente, por favor. É, e mistilo também é bem diferente. Ai, mistilo é tão gostoso, né. Eu adoro. Pode passear no romance, sim. Olha, então a Rochelle ainda nem tinha colocado a bebida aí e já tem meia taça de água. É, mistilo é tão gostoso, né. Ó, repara aí nas taças. Olha aí, meu. Meia taça de água, de degelo na taça ali. Podiam deixar pelo menos o competidor tirar esse degelo aí, né, meu. A gente vai passear no romance. Não é igual o Masterchef, que seu prato esfriou um pouquinho, se ficar lá parado só vai esfriar um pouquinho e tá tudo bem. Aqui encheu de água teu drink. Já era, né. Sim, isso, né. Uma questão... Ai, o que medo de ficar aguado, meu. Ah, por que será que tá com medo de ficar aguado, né. Porque tá aí embaixo de sol, suas taças tão aí na frente derretendo, enquanto os jurados tão provando os outros drinks. Eu não nervosizo, eu coloquei colocando gelo lá já, coloquei gelo no copo. Foi isso, né. E aí, não podia colocar o gelo no copo? Sei não. Pra mim... Olha, é que ele vem no meu olho aqui. É, a gente tira pra ir pra lá. Nossa, 60 gramas de mirtilo? Gente, sei não, hein. Acho que o pessoal tá meio... 200ml de lilê, morango, duas latas de água tônica, águas tônicas. E... Vamos lá, né, já pera. Água tônica ele lê, né. E as frutas. Beleza. Gosto muito que você não está tremendo. Isso é muito importante. Importante por que exatamente, pessoal? Não tô querendo ser chato não, tá? Aqui, tá complicado, né? Uns comentários meio aleatórios. Não sei se tem menos competidores agora e tá tendo muito comentário do pessoal, mas... Que comentário é esse? É importante você não estar tremendo pra fazer o teu drink. Isso não é importante, não. Ainda mais pra um amador aí. Não é importante. O importante é o resultado, é a aplicação da técnica e tudo mais. Mas você tá nervoso ali porque você tá no programa? É... Eu não sei. Que comentário esquisito, né? É um elogio totalmente aleatório, assim, ó. Tirado absolutamente do nada. Muito obrigado. Eu tô esperando você tá tão diluído. Mas... É basicamente isso. É um drink que eu acho que é pra ocasiões bem românticas também, né? Esse coquetel tá com baixo volume alcoólico? Não, eu falei... Não sei. Eu coloquei uma quantidade de pessoas. Você não sabe? Eu não acredito que não esteja com baixo volume alcoólico. Você acredita que não? Acredito que não. A gente tá um tempo aqui, né? A escadureção dele é... Por nada. Tá nervosa a Rochelle, tadinha. Complicado mesmo ali, ó. Seu coquetel parado, derreter no gelo. É isso aí. Gente, e aí? Porque assim, todos estavam aguados. Todos erraram no gelo. Por que será que tava tudo aguado, né? Por que será? E aí? Você não pode nem retirar a água que ficou dentro do teu copo antes de servir o teu pão de dentro ou os competidores não pensaram nisso na hora de servir? Não vi ninguém comentando aí se podia. Já ainda é muito punk, mas com toda a questão do calor, tudo, mas espero que esteja equilibrado. Não souberam ouvir novamente numa semifinal. É. De novo, eles não ouviram uma etapa tão importante. Pois é. Mas o Márcio não falou isso pro pessoal, né? Ou falou? Eu acho que eles só falaram entre eles ali desse negócio do gelo. Colocaria o gelo depois. Ele falou até cochechando no ouvido delas ali, né? Eu colocaria o copo sem nada e depois eu colocaria o gelo na hora. Mas assim, vem no raciocínio aqui comigo. Se você não pode, na hora, beleza. Terminou o tempo, você parou de preparar teu coquetel, tá pronto. Aí vem o jurado. Se você não pode nem tirar a água do copo pra poder servir o drink dentro, o que faz a gente acreditar que você poderia deixar o copo sem nada e na hora botar gelo pra poder servir? Se na hora você não pode tirar a água, por que você pode botar gelo? Entendem? Bom, vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Talvez eu tenha emperequetado demais de fruta. Então, eu espero que isso não seja um ponto negativo. Alguns colocaram muita mistura de frutas. E eu, por exemplo, como consumidora de lilé, eu gosto quando você sente mais a bebida, sabe? Galera, eu tô tenso pra caramba. Não quero nem falar muito, tem poucas ideias. Eu tô tenso, eu tô nervosa. Só quero saber que eu tô na final. Gente, semifinal. E mais uma vez, faltou ouvir. Então, ouvir principalmente o que o Márcio fala. A gente falou aqui, né, que... Tem que ter ouvido biônico, hein? Porque falou cochichando, tem que ouvir, hein? Entregar na jarra e depois servir na taça. E todas as taças ali, ó, com o gelo boiando. É, o erro principal foi colocar gelo direto nas taças. E ainda veio fruta na taça. E lá no começo a gente falou, entreguem a jarra. Não quer dar uma olhinha pra gente? Acho que sim, né? Então mostra pra gente como é que se faz. Vamos ali do lado. Vai ter tempo, tem que ter tempo. Bom, 10 minutos. Eu vou explicar pra vocês, eu vou terminar isso em menos de 10 minutos, com certeza. Ó, esse é o tipo de coisa que eu acho legal no programa, pô. Bota o Márcio pra ensinar, bota o Márcio pra fazer drink aí. Vou explicar super rápido. É assim, era pra fazer a jarra. Pegar a pinça e servir gelo da jarra nas taças, se fosse com gelo. E pegar a fruta da jarra e servir a fruta da jarra. Era a jarra? A prova era simplesmente a jarra. Corte também, por gentileza. Nunca fio na direção do corpo de vocês. Começar aqui com uma maçã. Separa, laranja. Os cortes precisam estar precisos a todos os momentos. E olha como eu tô segurando a faca. Indicador e dedão, tá preso na lâmina. Isso dá segurança. Se eu seguro aqui no cabo direto, eu não tenho segurança. Olha, e aí eu tenho uma ressalva gigantesca pra fazer sobre isso aqui. O Márcio é um dos 100 maiores do mundo. Como é que ele ensina o negócio desse, gente? Não se pega na lâmina da faca pra fazer corte nenhum. Faca se segura pelo cabo. Qualquer profissional aí de cozinha vai te falar a mesma coisa. Muito pelo contrário do que ele tá falando, segurar na lâmina da faca é muito mais arriscado. Seu dedo pode deslizar, escorregar, você pode se cortar. Quanto mais perto do fio da lâmina que você tá com seus dedos, obviamente, mais risco você tem de se machucar. A faca se segura pelo cabo, usando a sua mão inteira, segurando o cabo inteiro da faca. Aí você treina a tua técnica pra conseguir utilizar isso da forma correta. Mesma coisa que eu te falar assim, ah, você vai bater um martelo, vai bater um prego. A maneira mais segura de você segurar isso é segurando aí, ó, com dois dedinhos ali na parte de cima do ferro do martelo. E aí você bate. Não é, gente. Segura pelo cabo. Cada ferramenta, ela é feita pra ser utilizada daquela forma. Feita de uma forma específica pra ser utilizada com segurança. Então eu não vou nessa aí não, hein? Pelo amor de Deus. Eu quero ver aluno meu por aí fazendo drink, cortando fruta aí, com o dedão na lâmina da faca. Nem higiênico isso é. Não é bom não. Beleza? Vambora. Cheirinho tá bom aqui. Respirando. Dica esquisita da bexiga, hein? Eu coloquei minha mão na taça. Eu sempre que eu tenho a garrafa seguro, que eu não tenho a biqueira. Eu seguro sempre no fundo da garrafa. Lembra, cotovelo apontado pra baixo. Vem aqui. E sirvo 50 ml. Respiro. Solto. Lembra de respiração? Sim. Sirvo novamente. Centro de equilíbrio. Mas tá fazendo com essa tranquilidade toda, porque realmente, 10 minutos é muito tempo pra você fazer um drink. Muito tempo mesmo. Respiro. Solto. Coloco algumas frutas pra complementar. Jogando aqui, em partes diferentes. Nesse momento, não interessa se vai ficar bonito ou não, só espalha. Mais gelo. Bastante gelo. Eu gosto muito com esfumante, então, vou lá no esfumante. Ó. Ó. Nossa. Não preciso de bailarina. É uma jarra. Joga sempre em cima do gelo. Eu colocaria mais próximo ali do gelo pra não espumar tanto. Pô, se você deixa o seu pão de espumar tanto, assim, logo de cara, ele vai perder um pouco do gás, né? E aí, nessa parte, eu vou espalhando realmente onde eu quero deixar as frutas. E de uma maneira muito fácil pra pegar depois as frutas e servir na taça. Ó, mas falta um minuto, tá? É. Dá uma pequena mexida lateral, ó. Só dá umas batidinhas. Fiz minha jarra, tá tranquilo, bonitinho, cheio de fruta. Aí, agora, eu vou oferecer. Pra Foquinha e pra nossa convidada especial de hoje, a Mariá. Pego aqui, como é pra compartilhar, não preciso encher. E simplesmente faço aqui, ó. Mariá. Obrigada. Saúde. Belíssimo. Obrigada. Espero que vocês gostem. Dez minutos, vamos pra cima, acabou a prova. E vocês colocaram gelo e frutas na taça. Hum, delícia. Ó, equilibrado, zero aguado, o sabor forte de Lillet, né? Delícia. A partir de hoje, eu sei servir um drink numa jarra, numa situação gostosa, de piscina, num fim de tarde. Bom, gente, eu acho que ficou bem claro que os dois drinks que vão ser salvados à saideira são os menos aguados. Vacilo demais, né, pessoal? Pô, deixar aguar o drink? Então, quem vai se enfrentar no duelo da saideira? Ué, hoje não vão mandar três pra saideira, não? Vão, não? Vamos disputar a nossa última vaga na final. São vocês. Lívia E Rochelle Parabéns, Rona e Moisés. Vocês estão na final do Baraberto. Parabéns. Querem falar alguma coisa? Eu tô feliz de estar na final, mas não tô 100% contente com o que eu entreguei. Tive uma aula maravilhosa, obrigado, Marcio. E tô aqui aprendendo demais. Agradeço demais a todos vocês. Ó, não dá, Moisés, pra você entrar numa prova e não saber o volume alcoólico da bebida que você tá trabalhando. Você tem que saber tudo. Eu achei esquisito essa comida de rabo. Rochelle, Kona, vocês estão ali se dando as mãos. Uma dando força pra outra. É muito emocionante, assim, né, ter esse momento agora, Kona, na final, mas eu vejo que ao mesmo tempo que você tá muito feliz, você também tá com o coração aí na mão, literalmente. Acredito que a gente veio... Literalmente não, né, pessoal? O Foquinha, você sabe qual o significado de literalmente? Se ela tivesse literalmente com o coração na mão, ela tava morta, não é mesmo? Estou visitando várias, né, amiga? A gente sempre fala, na nossa comunidade, quando uma vai, a gente leva todas. Então, a gente não tá sozinha. Ao mesmo tempo que eu tô muito feliz de estar na final. Tenho sonhado bastante com isso. 50% disso, tá triste por ela não estar na final comigo. Boa sorte pra vocês. Boa sorte, Rochelle e Lívia. A gente se vê daqui a pouco. A Lívia ficou confusa aqui no final, ó. Ó a cara dela. Vou passar a ideira, minha gente, vambora. Rochelle e Lívia, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas agora, literalmente, essa é a prova da vida de vocês, o Barabé. Literalmente de novo, hein? Literalmente. E bom, pra esse duelo, vamos seguir com o Lilê. E o rolê que combina muito com o Lilê é o piquenique. Vocês vão ter que ir atrás do balcão e escolher alguns dos ingredientes que estão na cesta de piquenique. E produzir um coquetel pra que nós possamos apreciar. Nem todos os ingredientes precisam ser usados. Escolham com cuidado. Eu, pessoalmente, escolhi a cesta pra vocês. Bom, vocês podem ir pra trás dos balcões de vocês. E atrás das cestas tem os tablets, porque vocês vão ganhar uma super dica, a dica de ouro da Ana Paula, que é a chefe de bar do Rabo de Galo. Então, podem dar o play. E aí, pessoal do Barabé? Ana Paula Ulrich, uma grande referência em coquetelaria aqui no Brasil, hein? Piquenique, dia de sol, tem tudo a ver com o Lilê. Quando a gente vai trabalhar com pontes e coquetéis pra compartilhar com os amigos, é muito importante que a gente pense na quantidade de acidez, dulçor, a proporção do insumo que a gente tá utilizando e quais são as frutas e ervas que a gente vai usar nesse coquetel. Nunca esqueça de pensar na quantidade de gelo que você tá colocando. Bom, gatas, vocês têm 10 minutos pra fazer o drink de vocês pro nosso piquenique. Valendo! Bora! Lilê combina perfeitamente com o piquenique, porque tem o volume alcoólico um pouquinho mais baixo do que as bebidas normais, destiladas. É uma bebida à base de vinho. Sim. Dá esse toque vinhoso, você consegue estender a experiência, um piquenique não pode ser tão rápido. Quarta saideira, né? É um momento muito tenso, difícil estar na saideira, porque tá com uma pessoa que você gosta muito e sabe que também é uma pessoa que tá afim do jogo, que tá afim de ganhar isso aqui. Tô duro, né, Oxélia? Oxélia, a forma de segurar a faca tá perfeita, só que a forma da mão esquerda precisa acertar pra não cortar nem o dedo, por favor. Esse negócio de segurar a faca pela lâmina, eu vou te falar, hein? Não me desceu ainda isso, hein? Não me desceu ainda. Cinco minutos de prova. E o seu piquenique? Conta aí o que você pensou pra harmonizar com o Lillê. A gente vai trabalhar na laranjinha, pra ficar algo bem suave, tranquilo. Você vai usar outro ingrediente no drink ou só vai explorar a laranja? Eu vou usar mais um ingrediente, sim. Vou. Surpresa? Que é. A gente tá numa prova de eliminação, não é melhor não falar não. Elas vão tirar as coisas da terça. Vocês viram tudo, gente? Que delícia. Vocês viram tudo? A Lívia correndo com pouco tempo, já passou cinco minutos de prova e o povo mexendo na cestadela, bicho. Pelo amor de Deus. Ela tá competindo aí, pessoal. Deixa ela. Tem até geleia, Marcelo, né? Olha! Tem geleia de pimenta. Tá bagando pra caramba. Geleia de pimenta, eu amo. Geleia de morango. Aí, ó. E aí, se a Lívia tá precisando dessa geleia de pimenta agora pra preparar o drink dela, já era. Já se ferrou. Porque tão segurando o negócio. Tante coisa. Bom que a gente tá confundindo aqui todo mundo. Eu vou catar uma cereja, que eu não sou boba. Ela ali pensando em receita, como ela vai harmonizar, como fazer negócio. E elas falando ali na orelha. Olha, a geleia! E aí, Rochelle? Oi. O que você pensou pra harmonizar com o piquenique? É, eu tô usando o mião austriano, né? E maçãs. Ai, vai ter um toque Rochelle aí? Tá tendo. Tá tendo? Eu gosto do toque Rochelle. Como que é? Olha, é bem... Tem a personalidade. A personalidade vem. Gostei. Bota mais gelo aí, Lívia. Pelo amor de Deus. Esse gelo boiando aí, meu. A cara dela é muito boa. E aí, ponho? Não ponho? Não ponho? Não ponho? Tá na dúvida. Lívia, não ponho. Essa cereja não vai saborizar teu drink. Só vai estar pra decoração. Então, se for por, pôr no final, pra decorar. Olha, eu tô vendo que esse nível de gelo nas taças de vocês aí, tá um pouquinho baixo. O que eu falei, gente? Bota gelo nisso aí, pelo amor de Deus. Tenho certeza que é assim que vocês vão servir? A minha aula foi na jarra, não foi na taça. Ó, faltando dois minutos. É correto essa técnica da geléia? Não sei. Agora, eu vou fazer isso. Lívia, você tá passando o óleo essencial da casca em toda a taça, é isso mesmo? Não, eu tô puxando de cima pra baixo pra que os óleos subam e caiam dentro da taça. É assim mesmo? Eu me recordo, sim. Ok. Um minuto, gente. Pessoal, eu tô doido, ou em algum episódio anterior aí, apareceu o Márcio passando essa casca de limão, ou casca de alguma coisa aí, na haste da taça. Ou eu tô doido? Porque eu lembro que alguém fez isso daí, eu até comentei aqui, coisa esquisita, passar o óleo da casca aí por fora, na haste da taça, por fora da parte de cima da taça. Eu até dou um ponto pra você, porque vai aromatizar, na hora de você beber, talvez você até sinta os sabores ali, mas na haste não, pô. Essa cesta de pão aqui em cima do bar, o que que é isso, pessoal? Eu tava muito na dúvida, né? Lívia, pelo amor de Deus, bota alguma coisa nessa taça aí, mulher. Pelo amor de Deus. Cinco. Quatro. Gente, mas o Márcio deu a letra. Bota gelo aí, e ela me deixa duas pedrinhas de gelo dentro da taça. Vai aguar essa drink de novo. Meu Jesus, cara, que nervoso. Três. Dois. Um. Final de prova. Pô, a Lívia tinha tempo. Pô, vai rodar por causa disso. Explica pra mim seu coquetel, por favor, Alexandre. Eu fiz um coquetel, né, com base de Lillê. Eu coloquei limoncilliano e maçã, né, um pouquinho de geleia. De amora, e eu coloquei um ginger, que é feito... Olha, aqui, pra usar essa geleia aí, o ideal seria você bater essa geleia com o Lillê. Ou bater só... E também não tem limoncilliano, não tem nenhum outro suco. O problema é que o Lillê não é uma bebida que a gente bate, né? O Lillê, ele é um licor à base de vinho. Esse tipo de bebida, pra preservar a estrutura dele, a estrutura molecular, e pra preservar os aromas e tudo mais, geralmente a gente não bate Lillê, gin, algumas outras bebidas assim. Então, é... Eu... Mas nessa situação, eu bateria pelo menos o Lillê com a geleia, se fosse usar a geleia, né? Porque só jogar em cima no final, não vai trazer sabor nenhum. Nenhum. Lillê e ginger, hein? Eu vejo a geleia ali, no fundo, um pouquinho na borda. Sim. Se eu fosse você, antes de colocar a geleia, antes de colocar tudo, lembra? Que o gelo é o último, o gelo é o último, o gelo é o último. Eu pegaria a geleia e passaria de baixo pra cima, fazendo um risco interno na taça. Sim. E no final, conforme eu estivesse montando, esse eu misturaria. Sim. Vamos ver se tá misturado? Você passa pra mim, por favor, a taça? Eu vou falar um negócio aqui com você. Cai entre nós aqui, pessoal. Vocês notam uma diferença na forma como o Márcio chama a atenção da Rochelle pra forma como ele chama a atenção dos outros competidores. Nessa de perceber que tem alguma coisa errada ali no da Rochelle, ele fala, sabe o que eu faria? Eu faria assim, eu faria assado, faria de tal forma, assim ficaria melhor. Aí ele chega nos outros competidores e fala, esse é o jeito certo de fazer? Sei não, hein? Isso pra mim não tá agradando, não. Isso eu não tenho nem vontade de beber. Isso não sei o quê. Eu acho que é um pouco diferente. Sei não, hein? Como eu disse, eu não tenho tantos conhecimentos técnicos, profundos. Não tô reclamando, inclusive, da forma como ele trata a Rochelle, hein? Tô reclamando da forma como trata os outros. É, eu acho que bar é lugar de hospitalidade, é lugar de clima good vibe, sacou? Não gosto dessa, desse negócio do personagem do carrasco, saca? Não gosto dessa, né, pra realizações de drinks. Obrigado, chefe. Nada. Meu drink eu usei laranja, eu acredito que combina bastante com... Putz, já não tem mais gelo nenhum aí dentro, putz. É, aí a Lívia deixou um pouquinho mais fácil ali, né, pra Rochelle. O Lilê? Obrigada. E coloquei um raminho pra dar uma alegria nesse drink, mais do que ele já tem. O raminho é do quê? Eu acho que é o manjericão. O manjericão? Ai, não sabe o que que é que botou dentro. Olha, isso aí me parece folha de louro, mas me parece, né? Não sei, não. Você acha, Lívia? Não é manjericão. Nós já tínhamos ouvido, todos os participantes, que trabalhar com o Lilê ia ser uma das provas mais difíceis desse programa. Mas, eu experimentei aquele drink. E assim, ao meu gosto, ao meu paladar, ele tava incrível. Vocês conseguiram sentir o aroma do limousselhão? É uma dúvida que ficou no meu ar, desde o ventinho que tava aqui. Não posso falar agora. Será que a gente sentiu? A quantidade de gelo tá correta? Sim. Aí que ferrou. Pô, o Márcio acabou de falar, velho. Essa ele falou mesmo, bicho. Ele falou, o gelo, pessoal. E aí a Lívia não botou uma pedra de gelo a mais depois. Aí é foda. Obrigado. Tchau. O Márcio já fez com cara de puto. Tá certo? Tá. Então, porra. Então, foda-se. E sai fora. E aí, Márcio? Olha, eu vi uma diferença muito grande entre as duas. Uma trabalhou com contrariedade aromática, que é você ressaltar os aromas do Lillet, contrariando alguns outros aromas. E a outra utilizou similaridade. Olhou pra alguns ingredientes do Lillet e fez a similaridade do ingrediente que ela utilizou na sequência. Pra mim foi uma das piores saideiras da minha vida, porque eu não queria ir com ela. Então, em um drink, eu senti falta de um elemento e em outro eu senti demais. Igual eu, mesma opinião. Eu acho que, por exemplo, a geleia, por ser um ingrediente diferente, poderia ter sido melhor trabalhada. E no outro, acho que pecou pelo excesso do limão. Estava muito cítrico. Sim. É tenso, é traumático, mas tem que ficar só uma, né? Então, eu espero que essa uma seja eu. Bom, gente, vou começar chamando as duas aqui na frente. Vai falar que elas se superaram aí. Lívia, assim, ó, meu Deus, quanta reviravolta na sua trajetória aqui no Bar Aberto, né? E você sempre ouvindo muito. Isso é uma coisa que a gente pode falar de você. Você ouviu, você aprendeu. Menos hoje, né? Só não ouviu hoje que tinha que ouvir na saideira, Lívia. De ver que você estuda, que você quer dar o seu melhor. Rochelle, também a sua trajetória de muitas reviravoltas, muitos altos e baixos, como a gente falou aqui. Você sempre se superando, trazendo a sua força. Você é uma mulher muito forte. A gente vê isso desde o dia 1 aqui no Bar Aberto. Então, essa foi uma disputa, um duelo difícil, porque os dois drinks, a gente viu que vocês realmente aprenderam e trouxeram a personalidade de vocês. Teve uma particularidade muito legal, porque você utilizou a contrariedade de sabor e você utilizou uma similaridade de sabor. Você olhou para o Lile e tentou ressaltar o Lile contrariando outros sabores e você olhou para o Lile e assimilou a similaridade de sabores para ressaltar. Vocês saíram super bem nisso. Não sei se dá para dizer que isso foi proposital, né? Eu acho que as duas trouxeram muito. Ele estava fazendo ali o drink e está pensando, eu vou fazer aqui uma contrariedade de aromas, uma contrariedade aromática. Eu vou utilizar, porque eu tenho um banco de dados na minha mente, eu vou utilizar aromas que sejam contrários ao aroma do Lile para poder ressaltar os aromas dele. Será, Márcio, que a Rochelle fez isso conscientemente? Eu entendo que instintivamente isso pode acontecer e pode ficar realmente muito bom o resultado e bota fé que ficou ótimo o resultado da Rochelle. Mas eu estou achando um comentário meio nada a ver, né? Enfim, vamos embora. Muito bem o assunto piquenique. Me imaginei no cenário piquenique com a minha família tomando os dois drinks, né? É, apreciando os dois drinks de vocês, porém um eu acho que eu apreciaria por mais tempo do que o outro. Então, por um pequeno detalhe de apreciar esse coquetel por mais tempo, nós definimos quem nos deixa hoje. É com muita dor no coração que hoje o bar fecha. Tchau, Lívia! Lívia! Muito obrigada! Eu estou muito feliz por você, mano! Você não tem noção, cara! Como eu já tinha comentado da outra vez, que eu estive neste mesmo lugar, a minha torcida continua para a Rochelle. Estou muito feliz, eu não imaginei que eu chegaria na semifinal. Foram quatro saideiras. Foi um plot twist maravilhoso! Quantos, né? Consegui me segurar até aqui. Pude cantar música da outra vez, já que foram três, agora foram quatro saideiras, mas está tudo bem. Um beijo a todos. Beijo! Beijo! Obrigada, Lívia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abante, palestra! Está acabando, hein? Só três? Afinal, gente, como eu já tinha dito, estar nesse programa é win-win. Não existe perda. É vencer, vencer sempre. Estar aqui já é uma grande vitória. Rochelle! Ninguém nunca fez tanto discurso quanto a Rochelle em bar aberto. A Rochelle pegou tanto a saideira, bicho, e se livra de todas. É a pessoa que mais discursou nesse programa, com certeza. O que eu acho ótimo, porque é sempre emocionante esse discurso da Rochelle, acho ótimo. O que eu fiz já esse programa, eu nunca pensei que eu veria a possibilidade de voltar aqui. Mas eu falei, eu vou viver isso intensamente, porque é para mim estar lá e eu sei que eu vou poder aprender e mostrar para muita gente o que a gente pode fazer com o coração. Uma fé, sendo o que você é, entregando tudo. E você é uma finalista do bar aberto da terceira edição. Obrigada. Parabéns, Rochelle. Muito obrigada. Parabéns. Pronta para o final, pronta para entregar meu coração ali também, pronta para vivenciar isso com toda emoção. Independente de quem ganhar, eu desejo que seja eu. Que isso seja um marco, que isso seja relevante, que eu desejo muito isso, para que a gente seja vista como pessoas. Nada mais do que isso. Maria, obrigada. Que prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito, com certeza. E viver essa emoção ao vivo praticamente, um reality show, foi muito especial. Nunca tinha vivido isso antes. Muito obrigada. Muito obrigada. E foi demais de você aqui, o seu brilho aqui. E também toda a sua experiência. Eu já queria ficar para a final. Ai, volta, volta. Obrigada, Maria. Boa sorte, gente, para vocês. Todos são super merecedores. Obrigada. Carabéns. Moisés, Conazayon, Rochelle, vocês são os finalistas do Barabéco. Carabéns. Bora. Olha, posso dizer que eu tenho mais um aluno agora na final do Barabéco, mais uma vez. Me traz um ex-exas de alegria de saber que a gente é capaz. Ter duas mulheres trans, afinal, já é muito, né? Talvez seja algo inédito aqui no Brasil, dentro de um programa de reality show. ter tanta representatividade, tem tanta representatividade, várias bandeiras ali sendo hasteadas. Eu estar aqui, eu estar realizando um sonho. Eu estar mostrando para todo o preto de quebrada aqui. você pode chegar onde você quiser. Estou, assim, muito feliz, feliz, feliz. Moisés é um cara de gente fina demais, hein? Demais. Feliz, feliz com essa final maravilhosa e muito representativa para todo mundo que está assistindo, para poder saber que a gente também consegue chegar aqui. Esse espaço também é nosso. E é isso. Travas, não poder, Trava e Arcado está aí para isso. E vamos embora para o final. Vamos embora. E você que está assistindo a gente, você pode fazer o seu próprio drink e arrasar em nossa casa. É só escanear o QR Code que aparece na tela ou clicar no link da descrição para acessar o nosso e-commerce oficial e ver todas as dicas e receitas de coquetelaria. E agora tem uma dica muito importante. Então, sai daí, né, Marcio? Sai daí, porque Ana Paula, chefe de bar. Mais uma dica da Ana Paula. E o Paulo vai estar falando com vocês. E lembrando de sempre apreciar com moderação, intercalando com uma água e uma comida. E se beber, não dirija. Agora a gente vê vocês na final da terceira temporada do Mara Pessoa. É nóis. Não perca. Bora. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula Urrich e hoje eu vou dar uma dica para vocês que querem compartilhar um coquetel. Gosto muito de ponches, porque ponches são coquetéis, digamos assim, quase que comunitários. Se você encontra seus amigos e você quer dividir momentos, contar histórias, nada como você pegar um coquetel, servir nos copos e celebrar a vida. Para esse coquetel, eu escolhi algumas frutas. Vamos começar cortando a carambó. Agora vamos cortar a laranja. Chegou o momento da gente montar a combinação dentro da jarra. É importante colocar bastante gelo. Botinhas vermelhas. Aqui eu tenho suco de maracujá. Eu vou trazer a parte vínica, que é o lile. Também vou utilizar Bifiter Botanicals para trazer frescor, um pouco de clube sódia. Vou dar uma mexidinha de leve. E vou finalizar com chisso. E é isso. Saúde. Muito bom, hein? Sem spoilers da final do último episódio. Vamos deixar aquele salve, ó. Aquele salve, hein? Dando exemplo aí para vocês verem como é que tem que ser feito, hein, pessoal? Aê! Aê! Já deixei aquele salve, aquele like. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aí de acompanhar mais esse episódio Bar Aberto comigo. Agora eu ainda estou mais feliz ainda, porque agora tem um aluno meu lá na final, né? Olha que maravilha. E é isso aí, então. Vejo vocês no próximo episódio. Sexta-feira que vem. Beijo, tchau. Ah! Me segue no Instagram, hein? Está aparecendo aqui na tela. Aqui, ó.